Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Murta do descontodepassagensaerias.com.br e hoje eu estou fazendo uma palestra exclusiva para a palestra Atração Natural 2.0. É um evento enorme que está tendo no Brasil, certo? Eu estou muito feliz de estar participando dessa palestra e hoje eu vou dar dicas, vou dar muitas informações quentes de como você conseguir viajar praticamente de graça para qualquer lugar do Brasil, certo? Então nos próximos minutos eu vou pedir para você prestar atenção e de preferência pegar um lápis e uma caneta para anotar todas as dicas que eu vou passar porque são notícias incríveis, são ótimas dicas para você viajar praticamente de graça para qualquer lugar do Brasil. Parece fácil, mas não é, certo? Então eu vou te passar todas as informações, você pode ficar tranquilo, tá? que você vai conseguir viajar sem problema algum, certo? Novamente meu nome é Thiago Murta e agora eu vou passar as informações para vocês, ok? Então vamos lá, eu fiz uma palestra no PowerPoint, tá? Onde eu vou passar a minha apresentação, eu vou explicar tintim por tintim, a gente tem bastante tempo, tá? Eu vou passar tudo o que você precisa fazer para começar a viajar mais, pagar pouco nas viagens e conseguir até 90% de desconto em passagens aéreas, tá? Lembrando que as coisas não são fáceis, certo? A primeira dica que eu dou de cara é a questão do planejamento, certo? Então a gente tem que ter planejamento para viajar, para fazer as nossas coisas, certo? Tudo na vida a gente tem que ter planejamento. Então quando você vai viajar e pagar uma passagem aérea, a gente precisa planejar com no mínimo seis meses de antecedência, tá? Para pagar bem barato, para ser tranquilo, certo? Mas se você está aí, eu vou te passar outras dicas também, se você precisa de uma coisa relâmpago, uma coisa do dia para o outro, eu vou te passar várias informações também, como você pode burlar isso também e viajar quando você quiser, certo? Então vamos começar, eu vou abrir aqui minha apresentação no PowerPoint e vou passar algumas coisas interessantes que todo mundo deve saber, que tem que saber, tá? Eu vou passar todos os programas de milhagem, como funciona, tá? Também. Então vamos lá. Bom, está aí aparecendo na sua tela, tá? A palestra de hoje é como viajar praticamente de graça para qualquer lugar do Brasil. É a palestra da atração natural, tá? Meu nome é Thiago Murta e um dos meus produtos se chama Segredo das Passagens Aéreas. Se você estiver interessado em saber mais sobre passagens aéreas e desconto e tudo mais, eu tenho um curso. E aqui no link abaixo você pode ver algumas informações que podem ser úteis, tá? E que você pode ver meu trabalho, ok? Então vamos lá. Bom, a minha história é o seguinte, eu nunca tive dinheiro para viajar, eu sempre fui um pé rapado, tá bom? E eu sempre gostei muito de viajar, levar as pessoas que eu gosto, tá? Minha família, minha namorada, enfim, todo mundo que eu gosto, que eu amo, para viajar para lugares bacanas, né? Viajar lava a alma. Então é sempre interessante a gente ir para algum lugar. Eu tenho certeza que se você levar uma namorada ou alguém que você está ficando, vai ser muito mais interessante. A pessoa vai ficar marcada, tá? A viagem é muito interessante porque ela marca a pessoa, tá? Eu tenho certeza que ela nunca mais vai esquecer que vocês viajaram e ser um ponto positivo para todo mundo, certo? Então vamos lá. Bom, a minha história é essa, que eu nunca tive grana. O meu site é o descontopassagensaéreas.com.br. Se você tiver interesse em ver as melhores passagens e promoções relâmpagos do dia, pode entrar lá, tá? E eu sou, eu sempre comecei a me viciar por passagens aéreas promocionais. Eu sempre fico atento a todas as passagens aéreas e eu comecei a trabalhar com esse rango de passagens aéreas há mais ou menos dois anos, certo? E desde então eu não paro de ver passagens aéreas promocionais, relâmpagos, como conseguir essas passagens com desconto máximo, certo? Bom, vamos lá. A minha melhor viagem que eu já fiz foi para o Caribe, tá? E eu gastei 20 mil milhas e de volta para Aruba. Aruba é um país distante, tá? Que fica no Caribe, que é uma viagem maravilhosa, tá? Para o exterior, que você pode fazer. E 20 mil milhas não é nada. Eu vou te ensinar a como ganhar essas 20 mil milhas em mais ou menos um mês e meio a dois meses, certo? Então você tem que ficar ligado em mim, porque eu vou te ensinar tudo, passo a passo, como você vai conseguir essas milhas aéreas, certo? Então eu fiz a viagem dos meus sonhos utilizando o meu método de milhas aéreas turbo, né? A gente tem várias formas de se viajar de graça, tá? Praticamente de graça, porque tem as taxas, tem várias coisas que a gente tem que lembrar. Perdão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender essas milhas aéreas. Hoje em dia existem vários programas de milhagens, tá? Então você pode lembrar da Smiles, que é da Gol, certo? Da TAM Fidelidade, que é basicamente da TAM, certo? Que trabalha juntamente com o MultiPlus, certo? E com o quilômetro de vantagens, que é o que eu mais gosto e que eu vou explicar direitinho. E temos também o Premia, tá? O Premia são os postos BR. E também é uma forma de se viajar, certo? Mas eu vou explicar cada um e vou te falar o que é bom e o que não é, tá? Primeiramente é o seguinte. O Smiles é pra quem viaja muito pela Gol, tá? E que viaja bastante a trabalho e tudo mais. Se você não viaja bastante e fica viajando de um lado pro outro todo mês, o Smiles não vai ser interessante pra você, tá? Smiles é pra quem viaja muito pela Gol e já tem um cartão Smiles e quanto mais viaja, vai ganhando mais milhagem Smiles, certo? O nosso esquema aqui, que eu vou ensinar e que é o esquema que é o mais bacana, que funciona muito bem, tá? E que é pra quem começa do zero, né? Porque eu comecei do zero. Você também deve estar começando do zero agora, certo? Então, a melhor possibilidade de viagem que você tem, de ganhar mais desconto, com certeza, é o quilômetro de viagens, que é da TAM, Fidelidade, certo? Você vai viajar pela TAM, certo? E você vai também usar o MultiPlus. O MultiPlus, ele só usa TAM, certo? Tem algumas formas de você trocar Smiles por TAM, enfim. Tem várias formas de fazer essas trocas. Mas elas não são tão interessantes assim. A melhor forma que tem, atualmente, é você ter o quilômetro de vantagens, transformar em milhagem TAM, tá? E viajar pela TAM, certo? Eu vou te ensinar tudo, passo a passo, pra você ficar rico de milhas aéreas, certo? Então, vamos lá. Como turbinar as suas milhas aéreas? Você vai utilizar o quilômetro de vantagens, que é o Programa de Fidelidade dos Postos Ipiranga, tá? E o MultiPlus. MultiPlus é uma plataforma, tá? Que você vai utilizar na internet. O site é o MultiPlus.com.br, se não me engano, tá? E lá você vai acumulando pontos pra trocar pelo TAM Fidelidade. Você vai viajar de TAM, ok? Bom, você tem que ter planejamento, tem que ter meta, e tem que ter disciplina pra acumular milhas. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tá? Você vai utilizar essa técnica que eu utilizo. Você precisa de um carro, tá? Basicamente, você vai abastecer nos postos Ipiranga, tá? Se você não tem carro, fica um pouco mais complicado. Mas ainda tem uma forma de você conseguir, certo? Eu vou passar isso mais pra frente também, ok? Então, vamos lá. Vou voltar um pouco e vou explicar o seguinte. Existem duas formas de se viajar praticamente de graça útil. Ou quando você compra uma promoção muito quente, muito rápida, muito relâmpago, né? E você paga pouco por ela, o que é muito difícil de acontecer, tá? Ou você acumula milhas aéreas e depois você vai trocar essas milhas aéreas, certo? Então, a forma mais fácil, com certeza, é tendo milhas aéreas. Não acredite que você vai conseguir pagar. Ah, eu preciso viajar pra amanhã, né? E você vai conseguir um desconto de passagem aérea do nada, e paga lá e vai conseguir. Não. Você precisa das milhas aéreas, certo? Eu vou ensinar algumas técnicas também, se você não tem milhas ou não quer trabalhar com milhas, eu vou ensinar algumas técnicas também. Mas a técnica mais interessante e a que eu vou enfocar na palestra de hoje é sobre o quilômetro de vantagens, tá? Então, o quilômetro de vantagens, você pode visualizar aí, que é o www.kilometrodevantagens.com.br. Entra no site, dá uma olhada, faz o seu cadastro. Quando você faz o seu cadastro, você já ganha, se não me engano, são 500 quilômetros de vantagem. Então, para começar, é ótimo, tá? Então, você já vai começar bem, com alguns quilômetros de vantagem. E você tem que acumular bastante coisa, tá? Atualmente, pra você viajar pra qualquer lugar do Brasil hoje, você precisa de ter, no mínimo, 20 mil quilômetros acumulados, tá? Isso se você der sorte e ir juntando com calma, né? Você demora mais ou menos uns dois meses pra juntar isso, mas você acaba levando um acompanhante de quebra, certo? Então, com 20 mil quilômetros, você viaja, você e o acompanhante, e de volta pra praticamente qualquer lugar do Brasil, tá? Então, sai de graça a viagem, você vai pagar as taxas, que vai dar lá 100 reais a 200 reais, tá? Mas é uma pechincha comparada ao preço que você vai economizar, tá? Em média, a gente consegue economizar em torno de 70% a 90% da viagem no total, né? Ou seja, se a viagem custa lá pra duas pessoas, né? Ida e volta, você vai pagar uns mil reais a mil e quinhentos reais de passagem aérea, você vai acabar pagando 200, 300 reais, tá? É uma utopia a gente achar que a gente vai viajar totalmente de graça. Ah, vou viajar de graça com as passagens aéreas, com as milhas aéreas e vou pagar zero reais. Isso é impossível. Sempre tem as taxas, todo mundo sabe que tem essas taxinhas que não tem jeito de burlar e você acaba pagando, tá? Mas só de viajar praticamente de graça pagando 200 reais em vez de 1.500, já ajuda bastante e você vai pra um lugar muito mais legal, tá? E de quebra, você pode ir até pro exterior, se você fizer um planejamento legal, certo? Então, vamos começar com o quilômetro de vantagens, tá? Vou colocar aqui, só um momento. Bom, vamos lá. O quilômetro de vantagens, como eu falei anteriormente, é o www.quilometrodevantagens.com.br, tá? E você tem que criar uma rotina, certo, pessoal? Vamos criar uma rotina. Todo dia eu vou colocar 31 reais de gasolina, tá? Poxa, mas 31 reais de gasolina é muito? Não é, hoje em dia o preço da gasolina tá muito caro e todo mundo sabe que pra ir pro trabalho, pra ir pra qualquer lugar, a gente acaba gastando nisso mesmo, tá? Já fez as contas de quanto você gasta por mês só de gasolina, é muita coisa. E você vai transferir isso tudo pra milhas aéreas e vai abater aí na sua passagem aérea e vai viajar praticamente de graça, tá? Então, a rotina fixa é acumular 200 quilômetros por dia. 200 quilômetros por dia é o seguinte, você, quando você cadastra no quilômetro de vantagens, você vai ter uma escolha do posto favorito. Você vai escolher um posto onde você abastece mais e tudo mais. Você sempre vai criar a rotina de sempre abastecer no mesmo posto, correto? Isso são regras. São regras do programa de milhagem do quilômetro de vantagens, certo? Então, você vai entrar no posto Ipiranga, no seu posto favorito e vai colocar R$31,00. Por que R$31,00 e não mais ou não menos, Thiago? Porque R$31,00, segundo as réplicas, acima de R$30,00, você ganha fixo 200 quilômetros por dia, certo? Então, 200 quilômetros por dia, se você abastecer o mês e tem 22 dias úteis todo dia, Então, você, no final das contas, vai acumular muita coisa e vai conseguir viajar depois de graça para qualquer lugar do Brasil. Estou prometendo isso. Isso funciona. Eu mesmo já testei. Isso é um curso que eu dou, tá? Então, tem muita gente trabalhando com esse quilômetro de vantagens e viajando bastante. Eu mesmo já fiz diversas viagens pela TAM e eu gosto muito. É muito interessante e economizo bastante com essas dicas que eu estou te passando agora, tá? Então, depois que você acumular os quilômetros de vantagens, vamos supor que você tenha 10 mil quilômetros de vantagens, você vai converter esses pontos do quilômetro de vantagens para o MultiPlus, tá? Isso é uma coisa... é uma regra, tá? Então, você vai ter que fazer isso para viajar de TAM. Você vai passar o quilômetro de vantagens primeiro, pelos postos de Piranga. Você vai, com a maquininha, quando você chega no posto, tá? Eu vou explicar como é que é a melhor, eu não expliquei, né? Então, vamos lá. Quando você chega no posto para abastecer seu carro, você vai falar assim, olha, eu quero pontuar no quilômetro de vantagens. O pessoal vai trazer uma maquininha, uma maquininha normal mesmo, que você paga no débito, tá? Então, você vai chegar lá e vai digitar o seu CPF. Quando você digitar seu CPF, já vai cair seus quilômetros de vantagens na hora, certo? E você já vai ter pontuado no quilômetro de vantagens. Para ver seu saldo, você vai entrar no quilômetro de vantagens.com.br e vai digitar seu CPF, sua senha, depois de ter se cadastrado, né? Logicamente. E aí, você vai ver quantos pontos você tem, certo? Muito simples, muito fácil, né? Depois do quilômetro de vantagens, a gente vai passar para o MultiPlus. O MultiPlus é uma plataforma, tá? Que é amiga da TAM, Fidelidade, tá? Que é a mesma coisa. Então, a gente passa esses pontos para o MultiPlus, eu vou ensinar direitinho. Tem até uma tabela aqui, ó, que você pode estar vendo aí na sua tela. Aqui fala direitinho, olha. 500 quilômetros de vantagem viram 2.000 pontos MultiPlus. Você tem que pagar, tá? Você paga R$55,00 para transformar isso aqui. Nem sempre vale a pena você passar, você utilizar milhas para viajar, tá? Essas milhas, elas são boas para você viajar quando você está de férias ou alguma coisa do tipo. Você viaja para lugares longe. Por exemplo, eu estou em Belo Horizonte. Se eu quiser ir para São Paulo, que é barato, né? Sempre tem promoção de Belo Horizonte para São Paulo, porque são capitais, né? Eu sei que eu vou gastar pouco. Então, a passagem custa em torno de R$55,00 a R$150,00 e de volta, tá? Então, eu não vou, logicamente, não vou usar milhas. Mas quando eu vou para a praia, né? Vamos supor que eu vou para o Nordeste, eu estou em Belo Horizonte, eu estou na capital. Eu vou para o Nordeste. Então, sim, ficaria muito caro a viagem e eu acabo usando o quilômetro de vantagens, tá? A manhã é a seguinte. Quando você completa os 10 mil quilômetros de vantagens, você vai trocar por 10 mil pontos multiplas. 10 mil pontos multiplas são igual a 10 mil milhas aéreas, ok? Então, o ponto multiplas é igual a 1 ponto de milhas aéreas, certo? Então, a gente tem que fazer essa conversão. Primeiro, quilômetro de vantagens, multiplas e depois, tão fidelidade, certo? Bom, eu vou passar aqui de novo. Então, vamos lá. Se você sempre abastecer no seu posto favorito a R$31,00, significa que você vai acumular 200 quilômetros de vantagem por dia, tá? Essa é uma rotina básica. Você não vai gastar tanto dinheiro assim quanto você imagina, já que você pode utilizar vários carros, tá? Vamos supor que eu tenho três. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho três carros, né? O meu pai, o meu irmão e o meu, né? Então, eu peço pra todo mundo ir digitando o meu CPF, tá? E eu consigo esses pontos facilmente, certo? Você pode pedir pra um tio, pra algum familiar, pra quem você quiser. Como não tem cartão, é só passar o CPF. Você pode pedir pra quem você quiser mesmo. Tem amigos, o pessoal. Então, você vai ter que fazer aquele mutirão pra te ajudar, certo? A gente tem que correr atrás das coisas, senão as coisas não acontecem. É claro que não vai chover milhas aéreas se a gente não correr atrás. A gente tem que correr atrás das nossas coisas. Então, acumular isso é uma questão de planejamento, é uma questão de meta. Mas eu tenho certeza que no final é uma coisa recompensadora, né? A gente trabalhar com esses quilômetros de vantagem e viajar de graça no final com aquela gatinha ou com quem você quiser, com sua família, enfim. Tenho certeza que vai ser muito interessante pra você. Então, a melhor dica que eu tô é tenha disciplina e mantenha uma rotina, tá? No quilômetro de vantagem, no caso. Bom, eu fiz uma conta básica aqui só pra vocês entenderem, tá? Então, eu coloquei um período de sete semanas, que é um mês e meio, tá? Que é o que eu consigo acumular. Eu vou mostrar aqui pra agora. Pra vocês, eu coloco trinta e um reais por dia, certo? E eu acumulo duzentos quilômetros por dia, tá? Colocando trinta e um reais por dia. Que é igual a trinta e cinco dias úteis, porque são sete semanas, né? Um mês e meio. Então, eu acumulei sete mil quilômetros. Esses sete mil quilômetros, se você fazer os pagamentos, né? Tem que pagar pra transferir, pra virar milha, tá? Não é uma coisa tão simples assim. Então, por exemplo, a viagem custou mil e quinhentos, você vai pagar uns duzentos a trezentos reais aí. Mas é bem mais barato do que você pagar a passagem, certo? Então, teria no caso de sete mil quilômetros, você poderia transformar em vinte e oito mil milhas. Vinte e oito mil milhas você viaja com tranquilidade pra qualquer lugar do Brasil, levando um acompanhante, tá? Você só tem que ter um pouco de planejamento, né? Pra ter... Pra fazer essa compra, tá? Mas é a dica do momento. Não tem nenhum tipo de programa de fidelidade que dá tantas milhas em tão pouco tempo e de uma forma tão simples e fácil, tá? É o melhor custo-benefício que a gente tem hoje. É utilizar o quilômetro de vantagens da rede piranga, certo? Coloca isso na cabeça, pessoal. Então, vamos lá. Vou passar mais aqui pra frente. Eu vou ensinar agora como encontrar passagens com até noventa por cento de desconto, isso sem milhas aéreas, tá? Eu vou contar mais algumas coisas das milhas aéreas aqui, certo? Coisas interessantes que a gente pode fazer, tá? Com essas milhas e que seriam interessantes pra você e pro seu bolso, tá? Então, qual que é o pulo do gato das milhas aéreas? Vamos recapitular? O pulo do gato é abastecer utilizando o posto Ipiranga. Você vai abastecer 31 reais por dia, certo? E aí que tá o grande lance. No quilômetro de vantagens, você... Vamos entrar agora. Eu já tô com ele aberto, tá? Quilômetro de vantagens, você vai aqui, ó, em... Troque seus quilômetros, tá? Então, esse é o site do quilômetro de vantagens, você deve estar vendo aí na sua tela, certo? Então, aí, troque seus quilômetros, tá? Só de cadastrar, você já ganha 600 quilômetros, 650 quilômetros, tá? Então, é o seguinte. Aqui tem todos os dados de como funciona e como você vai ganhar. Eu falei, né, que você tem que colocar 31 reais por dia, tá? E eu tô explicando o porquê aqui, tá? Então, pagando em cartão de crédito, ou em débito, ou cartão fácil Ipiranga... Esse aqui é um cartão pré-pago do Ipiranga, eu não recomendo, tá? É bobeira você ter isso, não vale a pena, tá? Mas pagando em cartão de crédito, ou débito, ou dinheiro, tá? Você ganha até 2 quilômetros por 1 real gasto, até 30 reais. Ou seja, se você colocar 30 reais, você vai ganhar 60 quilômetros de vantagem e não vale a pena, certo? Se você colocar 31, valores acima de 30 reais, até 100 reais, se você colocar 31 reais, você vai ganhar 200 quilômetros de vantagem, tá? É uma quantidade fixa que você vai ganhar, certo? Bom, ganhando 200 quilômetros de vantagem, isso no posto favorito, tá, pessoal? Tem que ser no posto favorito e tem que ser acima de 30 reais. Você pode colocar 31, 32, 40... Sempre coloque acima de 31 reais, certo? Só que ele tem o pulo do gato, que ninguém entende e que parece que o pessoal burla, mas não é burla. Tá nas regras, né? Você precisa desse cartão Ipiranga aqui, ó. Esse cartão Ipiranga é o seguinte, você vai pedir esse cartão Ipiranga. Procura no Google, cartões Ipiranga, tá? E você vai fazer um cartão de crédito, que é dos cartões Ipiranga. A bandeira dele é Mastercard e é do Banco Itaú, tá? Então, se você não tem problema nenhum com a Receita Federal, se você não tem problema nenhum com o Serasa, se o nome não está sujo, se o nome está limpo, a primeira coisa que você tem que fazer quando você entra no mundo das milhas aéreas, isso é uma dica de ouro, pessoal. Essa dica vale mais de mil reais, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer é ter esse cartão Ipiranga, tá? Então, os cartões Ipiranga, o cartão de crédito do posto Ipiranga é a melhor forma de você começar a acumular milhas aéreas, né? Eu falei que você ganharia 200 quilômetros pagando 31 reais, não é? Com o cartão Ipiranga, se você pagar no cartão Ipiranga, aí deixa só pra posto, né? Só pra gasolina esse cartão. Você vai ganhar, no caso, 400 quilômetros por dia. Em vez de ganhar 200, você vai ganhar 400. Ou seja, você monta em dois meses, você pode acumular até 100 mil milhas aéreas. É claro que você vai gastar um dinheirão de gasolina, tem aquela coisa toda, mas o dinheiro da gasolina a gente gasta, pessoal. Nada é de graça. Não existe almoço grátis, né? Você vai utilizar... Gasolina é uma coisa que todo mundo usa, né? Você pode pedir parênteses, pode pedir todo mundo que você conhece pra te ajudar. Então, utilizando esse cartão do posto Ipiranga, que é o cartão Ipiranga de crédito, tá? E colocando 31 reais por dia, você vai ganhar 400, que é o dobro dos 200. Então, essa é a dica de ouro. Essa é a maior dica que eu posso passar pra vocês. E que vai ser muito interessante, porque você vai ganhar uma quantidade de milhas enorme em um tempo relativamente curto. Em dois meses, você consegue juntar aí 100 mil milhas, se você precisar. Se você gastar em gasolina, você vai acumular, né? Então, essa é uma dica que ninguém passa. Eu tô te dando aqui, muita gente não sabe trabalhar com isso, mas eu tô te dando de mão beijada pra você começar e esquematizar, planejar a sua viagem usando milhas, milhas aéreas, tá? Bom, outra coisa interessante que acontece muito comigo, tá? E que eu dou uma dica muito bacana e que ninguém também conhece, que ninguém tem destreza pra fazer isso, é o seguinte. Bom, eu sempre vou no mesmo posto favorito, tá? Chegando no posto favorito, eu já tenho amigos lá. Porque eu sempre abasteço no mesmo posto, então eu conheço os frentistas, né? E os frentistas não tão nem aí, né? Entre aspas, não tão nem aí. Eles são amigos, né? Então, se você pedir chegar pra ele, isso é errado, tá? Mas se você pedir pra ele, ô, deixa eu passar, passa pra mim um dia que você estiver à toa aí, eu vou te deixar meu CPF aqui e você, um dia que você estiver à toa, passa pra mim o quilômetro de vantagens, tá? Isso é um pulo do gato, né, pessoal? Isso não é uma coisa certa de se fazer. Mas é uma coisa que eu faço e não tô nem aí. Eu faço, né? Então, não vai ter problema nenhum. Então, você pede, fica amigo do frentista que isso vai te ajudar de uma forma que você, vai ser ótimo pra você, tá? Bom, além do quilômetro de vantagens, a gente também tem o posto BR, que é o premia. O premia é horrível. Eu não aconselho a usar. Você demora anos pra acumular uma quantidade de milha pequena, tá? Então, coloca isso na cabeça. Se você quer acumular milhas aéreas, tem que ser pelo quilômetro de vantagens. Atualmente, não tem uma forma mais fácil. Tem que ser o quilômetro de vantagens, tá? Então, você pode entrar no site do quilômetro de vantagens, estudar essas regras. Essa palestra que eu tô te falando, às vezes você não entende de primeira, mas é sensacional que você possa vê-la várias vezes até entender melhor o que eu tô passando aqui. Eu sei que não é uma coisa fácil de se passar de primeira, né? Às vezes você nem conhecia sobre o quilômetro de vantagens, o Multiplus, a TAM, mas é uma coisa que você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que correr atrás e ter um planejamento, uma meta, pra acumular muitas milhas aéreas e aí viajar praticamente de graça, tá? Eu comecei há mais ou menos um ano acumular essas milhas aéreas, tá? E quando eu vim, eu já tava com muitas, muitas, muitas. Eu já tava com mais de 500 mil milhas aéreas. Mas faço e nem usei, né? Então é muito manha pra você começar. É a maior dica que eu tenho pra te dar hoje sobre milhas aéreas é utilizando essa brecha, né? No quilômetro de vantagens, certo? Bom, se você, voltando à palestra, eu vou tá abrindo aqui de novo. Bom, se você não tem carro ou se você não quer trabalhar com quilômetro de vantagens ou coisa do tipo, eu ensino também, como eu falei, eu tenho um site que chama descontopassagesaéreas.com.br Eu ensino também como encontrar essas passagens com até 90% de desconto procurando as 100 milhas aéreas, ok? No dinheiro mesmo. Bom, a primeira dica que eu dou, tá? É sempre utilizar as empresas recomendadas e confiáveis. Como assim, Thiago? Que empresas recomendadas e confiáveis? Você tem que sempre comprar de algum lugar confiável, certo? Então você vai comprar na Submarine Viagens, Americana Viagens, você vai comprar no Viajanet, né? Não compra na mão de ninguém, nem coisa do tipo, não. Você vai comprar diretamente nas companhias, né? Na Gol, na Azul, na TAM, na Aviança. Você vai comprar diretamente no site, sempre pela internet. Nunca por outra forma, ok? Porque na internet é a forma mais simples e é onde estão as promoções, certo? Ah, mas eu não gosto de comprar pela internet porque eu não tenho muita confiança em pagar cartão de crédito e tudo mais. Então você nunca vai conseguir promoção, tá? Então as promoções estão na internet. De um dia pro outro, é coisa de um momento, tá? Outra dica que eu te dou, sempre que você puder, limpa os cookies do seu navegador. O que é cookie do seu navegador? Toda vez que você entra no site, você tem um histórico, certo? Quando você tá navegando na internet, você tem um histórico. Então, quando você entra no site, por exemplo, da Gol, aí você entrou uma vez, aí tem o preço lá, tem passagem a 60 reais. Na próxima vez que você entra, eles aumentam o preço, né? Então toda vez que você vai entrando nos sites, quando eles descobrem que você tá procurando passagens aéreas, eles tendem a aumentar o preço. Apaga os cookies, tá? Procura no Google como apagar cookies do navegador, que você vai apagar esses cookies e aí você fica tranquilo. Vai ser como se você sempre entrasse pela primeira vez no site da companhia e aí os preços são os mais baixos possíveis. Essa é uma dica muito valiosa também, que eu aprendi há muito tempo atrás e que ninguém divulga, ninguém fala. É uma coisa interessante. Bom, ter muita antecedência, isso eu não preciso nem falar, nem a coisa que eu mais falo é essa questão do planejamento da meta. Pra você comprar uma passagem aérea hoje, você pode comprar até com um ano de antecedência. Um ano de antecedência, você vai pagar muito mais barato do que se você comprar num final de semana. Então quanto antes você comprar, mais barato fica. Isso é uma lógica, né? Bom, e você vai ter que ficar extremamente atento às companhias e promoções via e-mail e Facebook. Muito manha, né, pessoal? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se cadastrar nas... Tem o mailing, né, que é o e-mail marketing de todas as companhias. Então a gente vai procurar. Basicamente você entra no seu navegador, como eu tô fazendo aqui, né? E vai procurar azul. Aí você entra no site da azul. Entrando no site da azul, vai ter um lugar que você se cadastra lá pra receber o mail. Então todo dia você vai receber um mailing da azul. Gol, mesma coisa. Você vai entrar no site da Gol, da Artan e vai ficar ligado. Sempre ligado, tá? Você tem que correr atrás das coisas. Então, muito manha. Você tem que entrar em todos os sites das operadores e tudo mais. Viaja a net. É um site maravilhoso que eu sempre gosto muito de trabalhar. Tô entrando aqui pra você dar uma olhada também. Lá você tem a possibilidade de cadastrar seu e-mail também. Então você vai receber esses mails, né? Todo dia no seu e-mail. Praticamente todo dia com as promoções. Você tem que sempre ficar ligado. Tem vários sites também, como o meu, que é o descontopassagem.com.br, que eu sempre passo as promoções no momento. Então, sempre ligado. Sempre em cima, tá? Procurando passagem aérea. Porque de um dia pro outro, você consegue sim achar um desconto enorme, tá? Uma coisa que muita gente me pergunta é se existem ainda aquelas promoções de que você paga R$10,00 pra viajar, tá? Isso acabou, pessoal. Hoje em dia, com o aumento do dólar, isso acabou e você hoje não consegue mais comprar passagem tão barato assim que nem você comprava há 5 anos atrás que aparecia, né? Então, o mínimo que você vai gastar hoje é uns R$100,00 a R$200,00 pra um lugar distante, tá? Pagando, tá? Pagando. Sem usar milhas aéreas. Sem milhas aéreas fica mais barato ainda, certo? Bom, então eu tô aqui no site do ViajaNet. Tem uma ferramenta aqui incrível que eu gosto muito, tá? É até um bônus que eu sempre passo no meu curso, que é uma coisa incrível. Que é o seguinte. Chama Como Viajar. É uma ferramenta que chama Como... Quando Viajar, desculpa. Você entra no ViajaNet e aperta no botão Quando Viajar. Ele vai te passar aqui o seguinte. Quando é a melhor época pra você viajar e que vai sair mais barato o preço da passagem aérea? Essa é uma ferramenta incrível pra você usar, principalmente quando você tem milhas aéreas. Quando o preço da passagem aérea é mais barata, significa que as milhas aéreas também são mais baratas, certo? Então, você usando esse Quando Viajar, você vai descobrir quais dias da semana as passagens estão mais baixas e quais dias da semana estão mais altas, tá? Então você vai ver... Antigamente, a gente falava muito que a sexta-feira é o melhor dia pra comprar a passagem aérea. Hoje em dia isso mudou, tá? Isso não existe mais. Qualquer dia pode ser o melhor dia, qualquer dia pode ser o pior dia, tá? Então você vai ter que realmente buscar e procurar qual é o melhor dia. Outra dica que eu dou, que é muito importante, tá? Nesse ramo de passagens aéreas é o seguinte. A gente sempre compra a passagem aérea primeiro, tá? E depois a gente compra o plano que você quiser, o pacote que você quiser. Por exemplo, eu tô indo pra Bahia, né? Tô saindo de Belo Horizonte ou de São Paulo e vou pra Bahia passar uma semana lá. A primeira coisa que eu faço é achar essa passagem aérea mais barata, comprar a passagem aérea primeiro e depois sim. Aí depois eu olho o pacote, tá? Então isso facilita, porque às vezes tem uma promoção de pacote, mas você não consegue a passagem aérea com preço barato. A passagem aérea, ela corresponde até 50% do valor da sua viagem inteira, né? Então se você utilizar essa passagem aérea com cautela e com sabedoria e com inteligência, você vai comprar primeiro a passagem aérea e vai economizar bastante na hora de fazer a sua viagem como um todo, certo? Bom, como você tá vendo aí, tem esse Quando Viajar, que é uma ferramenta maravilhosa. É muito bacana, tá? Você coloca o tempo que você quer, né? E coloca aí que ele vai fazer uma busca pra você e te falar direitinho quais são os melhores dias e quais são os piores dias pra se viajar, tá? Bom, tem umas dicas secretas aqui que eu sempre passo pro pessoal, né? Que é se cadastrar em todas as companhias aéreas, uma coisa básica que eu já acabei de falar, certo? E ter sempre dinheiro à mão pra aproveitar as promoções relâmpagos. Outra coisa é o seguinte, né? As promoções relâmpagos, elas acontecem de um dia pro outro, né? Então você tem que ter dinheiro na mão, tá? Dinheiro na mão que eu digo é dinheiro, cartão de crédito ou dinheiro, certo? Então separa um dinheiro pra você ficar esperto, porque quando sai a promoção elas acabam de uma hora pra outra, tá? Então você tem que sempre comprar o mais rápido possível essa promoção quando elas saem, porque todo mundo vai querer comprar também, certo? Então você vai conseguir comprar essa passagem aérea, se você tiver dinheiro na mão você compra na hora, certo? Bom, o bônus da palestra de hoje, eu tô muito feliz em estar palestrando aqui pro Atração Natural, tá? É um site, um evento muito bacana que eu sempre quis participar, tô muito feliz, muito obrigado aos organizadores que me deram essa chance, essa oportunidade, tá? Bom, muito obrigado por ter me ouvido, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, eu espero que eu tenha dado algumas dicas interessantes pra você viajar, pra todo mundo viajar, bacana. A minha função aqui é ajudar todo mundo, tá bom? Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, eu não tô aqui pra nada, eu tô aqui pra ajudar vocês, é o meu hobby essa questão de passagens aéreas promocionais, é um hobby que eu tenho, tá? Pra você viajar, pra você curtir, é muito legal. Em caso de dúvidas, envia um e-mail pra contato arroba descontopassagens aéreas.com.br Pode ter certeza que eu vou te passar tudo, certo? Bom, a outra coisa que eu gostaria de passar também, nesses minutos finais, tá? É a compra de pacotes, tá? Então tem um site que eu gosto muito, que é o Hotel Urbano, tem um Peixe Urbano também, né? Tem esses sites assim. Hoje em dia, fica muito mais barato você viajar utilizando pacotes e você mesmo comprando a sua viagem, tá? Esquece esse negócio de CVC, Master Turismo, tá? Empresa, agência de viagem não existe mais, tá? Eles te cobram uma porcentagem, então, da sua viagem. Ou seja, se você comprar no decolar.com, Submarino Viagens, Americana Viagens, Hotel Urbano, você vai pagar muito menos, tá? É muito menos mesmo. É coisa de 40%, 30% que esse pessoal pegava. Hoje em dia, acabou, graças a Deus. Todo mundo, eles estão quebrando, né? Esse pessoal da CVC e tudo mais. Você tem que comprar sempre na internet agora, tá? Esquece esse negócio de comprar com agente de viagem, senão existe mais, pessoal. Vamos começar a comprar diretamente na internet e montar a nossa própria viagem. É até mais gostoso, é mais barato e é mais recompensador a gente fazer a nossa própria viagem, tá? Essa questão de seguro, Ah, mas eu não tenho seguro. E de quando eu compro diretamente na internet? Você tem sim. Você tem todo o seguro. Da mesma coisa que você tem na agência de viagem, você tem na internet também, tá? Então, vale a pena sim, certo? Outra coisa que todo mundo já sabe, mas eu gosto de recapitular também. Bom, tem a alta temporada, né? Onde os preços são mais altos e tem a baixa temporada. A gente sempre vai viajar na baixa temporada, né, pessoal? Com certeza os preços dos hotéis, das pousadas, são mais baratos. Mas é aquele lance. Às vezes na alta temporada, o preço da passagem aérea é mais barato, né? Então a gente tem que sempre estudar todas as formas, todas as possibilidades que a gente tem de viajar pra ficar mais fácil, né? Pra ficar... a gente tem que colocar tudo no papel, certo? Tem que ter uma metodologia. A gente já... não é... não é só escolher a viagem. Ah, escolhi a viagem e vou pagar, não. Você tem que fazer várias simulações, você tem que estudar, você tem que correr atrás pra viajar barato, tá? Se você não tem tempo de olhar, pede alguém pra olhar pra você, né? Não é tão difícil. Se você economizar 40, 50% da viagem, eu tenho certeza que vai ser melhor pro seu bolso. Você vai poder gastar com a sua família, com a sua namorada, com a pessoa que você gosta, de outras formas. E vai ser bem melhor, tá? Pessoal, muito obrigado. Novamente, eu gostaria de agradecer todo mundo que me assistiu agora. Eu tô muito feliz por ter dado essa palestra aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês comecem a estudar mais, tá? Comecem a olhar mais essa questão das milhas aéreas. Eu passei dicas valiosíssimas. Só esses quase 40 minutos que eu dei aqui de palestra. Tenho certeza que vale mais de 300 a 500 reais, tá? Você vai economizar uma grana preta. Tem gente que já viu meu curso e já economizou mais de 2 a 5 mil reais só de passagem aérea, tá? Você vai viajar sempre... Você que viaja uma vez ou duas vezes por ano, essas dicas são perfeitas pra você. Porque você vai ter tempo de viajar, tá? Se você tá querendo levar aquela gatinha pra viajar e tudo mais, já começa a acumular agora, tá? A gente tem que começar hoje a acumular essas milhas. Eu já dei a faca e o queijo, tá com vocês já. Agora é estudar e começar a acumular. Tenho certeza que vai ser muito interessante pra todo mundo, tá? Muito obrigado. Meu nome é Thiago Murto. Espero que vocês tenham gostado da minha palestra, tá? Aqui abaixo você pode comentar qualquer coisa que eu vou responder um por um, tá? Eu mesmo vou responder o mais rápido possível. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais.